E as buscas por traficantes na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, continuam. Um helicóptero das Forças de Segurança lançou panfletos pedindo que os moradores denunciem os esconderijos dos criminosos. Veja. O pedido de ajuda veio do alto. O helicóptero do Exército distribuiu 5 mil panfletos para os moradores da Rocinha. As autoridades querem pistas dos criminosos que lutam pelo comércio de drogas na maior comunidade do país. Em poucos minutos depois da distribuição dos panfletos, o Disque Denúncia recebeu 50 ligações. Desde o começo da guerra dos traficantes, foram quase 300 telefonemas com informações que possam levar aos criminosos. Entre eles, Rogério Avelino da Silva, o chefe do comércio de drogas no morro. É um caso essencialmente de denúncia da população. Ou eles estão protegidos entre quatro paredes, na casa de um morador que está lá assustado, ou estão na mata. O número de estudantes fora das salas de aula já pode passar de 7 mil. Segundo fontes da polícia, Rogério 157 tem um perfil diferente do antigo chefe do tráfico na Rocinha. Antônio Bonfim Lopes, o NEM, hoje cumprindo pena num presídio federal, tinha os negócios voltados exclusivamente ao comércio de drogas. Já Rogério é acusado de impor taxas de serviços para moradores e comerciantes, assim como os milicianos. Rogério 157 teria chegado ao complexo do Alemão, na zona norte da cidade, onde o tráfico é comandado por uma facção criminosa rival à de NEM. Conforme os relatos de que ele teria saído da região da favela, eu acho pouco provável que ele queira se entregar.